Música Todo organizado, que hoje eu tenho um monte de gravação pra fazer e um monte de reunião Então mais tarde eu volto, viu minhas vidas? Hoje é o dia de botar as contas tudo no papel, na ponta do ato quer dizer, viu? Mais tarde eu volto Música Olha o resultado do chip, gente, ó Você vê, eu tô acordando 9 horas da manhã, pra vocês terem noção É uma disposição que eu nunca tive Olha pra isso Uma semana malhando Cê é doido, véi Música Se alguém quiser ter alguma coisa comigo Poxa, não sou assinado O que é que eu preciso fazer? Botam piques aí na minha conta Servista, rapaz Harmonização facial, véi Funciona muito quando você não faz em excesso Entendeu? É só quando você for lá, se algum dia for fazer no seu médico É tipo, não precisa botar coisa demais, entendeu? Faz de boinha Se não ficar do jeito que você quer, vai tirando Como eu fiz Lembra a primeira vez que eu fiz? Ficou bem... Ficou bem enxadão Parecia um tijolo no meu rosto Eu fui lá e disse Doutor, tira aqui mais um pouquinho Aí foi tirando, foi tirando, foi tirando Até chegar isso aqui Esse rosto lindo Todo organizado Que hoje eu tenho um monte de gravação pra fazer E um monte de reunião Então mais tarde eu volto Viu, minhas vidas? Hoje é o dia de botar as contas tudo no papel Na ponta do ato, quer dizer Viu? Mais tarde eu volto Música 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 Poxa, hoje eu teria o dia só pra ser bonito mesmo, viu? Fiz nada Só trabalhei E agora eu vim malhar Aí pronto Hoje é o único dia que tipo assim Que carne eu tá fazendo? Sendo bonito Pronto Acabou Amanhã eu volto Sabe o que eu vi, mãe? Passou lá onde eu trabalho? Carlinho Maia Passou na Ferrari dele Foi, não Eu por pouco não me jogava na frente Pra dizer Olha aí As me morreu atropelada por uma Ferrari Eu ia amar Rapaz Desculpa não ter ficado o dia todo com vocês hoje Porque vocês já sabem Sempre que tem um dia no mês Que eu preciso resolver Tudo, né? As contas As reuniões Decidi os projetos Né? E hoje inclusive Eu tive uma reunião importante com o prefeito aqui da cidade Que foi muito bom Porque a vila recebe muita gente, né? Vocês sabem disso E mesmo na pandemia Ainda vem gente pra caramba Imagina quando passar a pandemia Então tava na hora da gente conversar com Né? Com o prefeito daqui E pra poder organizar Pra quando tudo isso Passar A vila ter condições de receber as pessoas E Mas foi isso Então hoje o dia foi bem Porque foi mental, né? Muita coisa Assinar muita coisa Resolver muita coisa E muita Graçadez Publicidade Filme E programa E tudo que eu fui deixando de lado Que eu sou Você sabe que também Eu vou deixando tudo de lado Não vou fazer Não vou fazer Então hoje eu teria o dia pra trabalhar mesmo Que eu precisava Mas amanhã eu tô de volta com vocês Viu? Então assim Obrigado por compreender Boa noite meus pão com peido Eita Hoje eu cansei, viu? Cansei Acho que também resolvi tudo Pra tá zeradinho pra vocês Hum É como eu tô Tomei um banhinho Água bem quente Ah Fica esperando É besta Por isso que eu falo mal de você depois Fico noidando Com o telefone Ah, que delícia Saia você primeiro Pode pular Não vai conseguir pular Se você pular Coisas ruins Acontecem Tô brincando Deus me livre Ah, Maria Deus me livre Não Vá Dê um cheirinho Tô enjoando Dá esse beijo Já vou inventar outra coisa Preguiça pra me vir Até que um cansaço Dou na coluna Às vezes você nem bota a testa Eu fico Nem doido beijando o celular Pegar numa bíblia Ninguém quer, né menino? Impressionante, né? Também se você só quer que eu fale Diga alguma coisa também Doideça Oxe Nada, nada, tudo, tudo No vulco, no vulco Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Você já ouviu falar De um negócio chamado lance milionário? Parece até coisa que não existe, né? Mais pra frente eu vou contar O que eu descobri Fiquei besta, viu? Oh Que menos anda, voa Noito e amanhã eu estou aqui Certo Então, ó Sigo aí Ixi, que besteira Ixi, que doidinha Ai, que vergonha ali Eu fiquei de mim Vou dar um beijinho mesmo Eita, que doidinha Que vergonha O tempo faz que eu não uso um fofe Vocês usam fofe ainda? Ou vocês usam acendedor? Aqui eu ainda uso fofe Lavei pau dormir comigo É só o caçaí Que ele vem dar em cima de mim Na madrugada Volta aqui Mangando de mim Porque o Michael Jackson Está pra voltar Vai roubar a famosa Pena Não vai ter pra ver o C-Serta Nesse linha Meu Deus do céu Será que ele vai voltar? Bicho, o Michael Jackson Vamos supor É verdade Esse homem aparece Todo nada Vai anunciar A nova torta Repare que é armadão Ah, eu ia Eu comprava o ingresso Oxi Ele ia ter fama Pra ninguém nesse mundo Mano Só com o Michael Jackson Menina, pelo amor Então não volte agora Segue mais um pouquinho Porque é tanta coisa acontecendo Se Michael Jackson volta Porque eu acho Que ele vai morrer Tu acredita Tu acredita Tu acha Eu acho Porque ele A minha mãe disse Que acha A minha mãe disse Que acha Que ele está Naquela c... Só para o povo Ficar congelado Ela disse Que assistiu É só que faltava Madalena tem a ver Até consumir Diga aí Não tem que vocês Que a velha Não vale nada Eu tenho duas teorias Uma das Ele realmente pode estar vivo Ou não suportou A série O povo está vivo Se escondeu Em algum lugar Fora do planeta E a outra é que Ele foi algo Uma personalidade Tão grande Dentro do planeta Que as pessoas Não aceitam Que ele morreu Que ele morreu É verdade E fica criando Essas coisas Na cabeça E tipo assim Não aceita Porque na verdade As pessoas nunca aceitam Que ele tivesse morrido É Aí fica nessa Entendeu Mais das duas Uma Eu como fã Do Michael Jackson Poxa Se ele tivesse vivo Seria Maravilhoso Mas tipo também Esse lado racional A pessoa não aceita Que ele morreu não É não Porque na cabeça Da gente não entra Como é que aquele homem Morreu assim Esse tipo de gente Parece que não morre Três dimensões Ela foi Quem disse Cara Eu falei Ela disse Foi na primeira Na segunda Na terceira Na quarta dimensão E não viu ele lá Foi Ela consegue nas dimensões Ela disse Até na quinta Como é que chega Mas eu acredito Também Eu sei Eu vou fazer o seguinte Gente Para finalizar Aqui nossa noite Michael Jackson Está vivo Ou não Agora que eu acho engraçado Minha amiga Vou ter que confessar uma coisa Gente Se eu disser que eu menti hoje Que eu não resolvi Nada Vocês me perdoam Porque assim Eu já só queria Não fazer nada Eu tive reuniões Mas uma só Porque eu disse Tanta coisa Eu fiquei com o coração Na mão E menti para vocês Mas eu precisava Eu precisava O que foi O que foi Eu disse Gente Estou cheio de coisa Para resolver Você disse Que tinha um monte de real Minha amiga O que foi Meus amores É porque Eu estava muito afim De falar hoje Com vocês Mas Uma preguiça Aquela preguiça Que choveu A cabeça Agora Pausa Eu disse Meu Deus Eu vou inventar o que Para poder sair hoje Vocês acreditam Desculpa Não vai fazer Eu Me chamo Mas é melhor eu dizer A verdade Do que eu disse Na época É melhor Pelo menos Sim Eu tive uma reunião E ponto Depois eu fiquei fazendo nada E as umas 3 horas da tarde Eu estou aqui conversando Com meus melhores amigos De infância Paulo Paikito E Vito Alma Morta Deixa eu dizer uma coisa Eu disse Eu disse Vito Você é um cara de boa Ele é um cara de boa Paulo também é um cara de boa Eu pergunto Eu sou uma pessoa de boa Não Eu nunca fui de boa Você é péssimo E gente O que é de boa Para vocês Você é surta Você é surta Você é surta Você tem surtações Sim Depois vai falar Sozinha o tempo todo É Você é tranquilo Eu não estou assim não Você é surtação Você é surtação Não é surtação Não é surtação Pelo amor Se eu trocar a música Que não está tocando aqui Você já pira Meu Deus Você já pira Então as pessoas devem me odiar por trás Não Não é não Paulo Não Eu não sou de boa Não Eu sempre achei que eu era de boa Você é O povo passa por mim De boa De boa Você é acelerada demais Qual é o de boa que você é Você me chama todo de bicho Deixa Meu Deus Eu sou uma bicha Às vezes eu esqueço Isso é real Bicha eu sou uma bicha Real Eu esqueço Agora você é estratosférica O que é isso? É que assim A dimensão vem Superior Olha como é chambeta Hoje eu vejo o Paulo assim Tá organizadinho Tô bonitinho Porque eu dizia assim Bicha Se ajeita Porque eu não gosto de andar com a senhora Que a senhora é feia Porque era um momento Que eu tava buscando a ascensão Aí eu precisava manter Ela chegava toda aquela comida Que o jovem era Aí eu me escondia do Paulo E hoje vendo você Já vencendo Fico no chão Tá de chorar Tem que cuidar pra você Eu não sei Eu dizia Tantaria ser ajeite É pior que dizia mesmo Real Dizia mesmo Eu olho pra ele Tô emocionado Olha só A gente Já tá chorando Eu olho pra ele Eu sei quem é a galera da Vitória Só mudou mesmo Só precisa mudar o rosto O corpo já tá conseguindo Tava dizendo aqui o Paulo Que você fala Suas analata né Eu sempre tive isso Fala analata Pode olhar assim Ah Seu óculos Pode tirar amigo Tá feio Eu digo isso Você diz assim Meu Deus Você dá toda pessoa E duas palavras Eu digo isso As pessoas Eu critico É mesmo Mas é de você É real Mas é positivamente Não é não É Acabam com você Deu lado bem Deu lado ruim E qual é o ruim Ah Você vai ficar acabado Né Fica aceitado Sabe qual é o problema É que vocês não me contam Às vezes Que tipo de pessoa eu sou Eu tava vendo Descobrir coisas péssimas De mim hoje Que eu tô arrasado Eu tô arrasado Que eu sou de verdade Porque eu sou de verdade Porque eu sou de verdade Porque a vida toda Eu jurava que eu era de boa Não sou de boa Gente Eu sou de verdade O melhor blogueiro Na sua opinião Olha minha gente Eu podia listar aqui Um noi Um noi Mas assim Rei é rei Né Carlinhos Maia Referência top Viu Instagram Carlinhos Maia Carlinhos Maia Carlinhos Maia Carlinhos Maia Carlinhos Maia